Segue nesse assunto, tô recebendo aqui hoje no nosso programa, pode chegar pra cá, a Thayane, que é modelo plus size. Vai desfilar pra gente, já que a gente tá nessa temática, né Thayane? Ela já entrou aí desfilando, mostrando um pouco do trabalho dela. Prazer, viu? Prazer, viu? Muito bom te receber aqui pra falar sobre esse mercado tão bacana. Fiquei curioso pra saber. Fala mais pra gente sobre o seu trabalho. Eu sou modelo plus size, já tem dois anos que eu tô aí nesse meio. E eu gosto muito, muito de trabalhar com isso, por poder representar as mulheres plus size, de estar nesse meio, de poder incentivar elas a se aceitarem mais, poder mostrar um pouco mais da moda plus size, que tem vários tipos de moda, desde a mais jovial, desde a evangélica, várias modas que tem. E eu gosto muito de apresentar pra elas, poder mostrar que muitas mulheres acabam se incentivando, né? Com a gente, assim, que tá aí mostrando todos os dias. Serve de inspiração, né? Vamos sentar aqui pra gente continuar conversando. Vou pedir pra você ficar à vontade ali. Tô vendo que você tá muito elegante hoje, né? Obrigada. Claro que tem que fazer jus, né? Como que foi o seu início nesse trabalho aí como modelo? Então, eu comecei, na verdade, trabalhando como promotora e recebi um convite pra ser as modelos que fica chamando o pessoal. Eu trabalhava ali na região da 44 e ficava na porta de uma loja chamando o pessoal pra comprar a vestida com a roupa da loja, né? Aí, um dia, eu sempre ia muito bem arrumada, uma lojista me achou lá e me convidou pra fazer foto pra elas. Eu falei, ah, uma oportunidade, né? Que era uma coisa que eu queria muito. Ah, então, de início você já topou a ideia. Sim, eu nem fazia foto, aí ela já chegou e falou, você faz foto? Eu falei, faço, faço foto, sim. Porque era uma vontade muito grande minha, porém, eu me via distante, né? Dessa realidade. Aí, ela me convidou e eu já topei na hora ali e comecei a trabalhar fazendo as fotos. Foi difícil no começo? Qual que é o desafio ali que você tem no seu dia a dia pra seguir nessa carreira, nessa profissão tão bacana? No começo foi muito, muito, muito difícil. Acaba que a gente, por ser plus size, as pessoas já olham com aquele olhar julgador, quando eu falava que era modelo e tudo. Aí, no início até que eu fui desanimando um pouco. Só que era uma coisa que eu queria muito. E, por eu trabalhar com isso, eu vi que eu podia incentivar outras mulheres. Aí, eu decidi continuar, independente dos julgamentos, dos olhares tordos ali, quando eu falava que era modelo, decidi continuar. E é legal que você tenha essa consciência, né? Do papel da modelo plus size na indústria da moda. Porque até um tempo atrás, era bem diferente, né? Muito, porque quando você fala o nome modelo, certamente as pessoas já imaginam aquele padrão. Não vê já, ah, é um modelo plus size, não. Já vê logo é um modelo padrão. Então, a gente tá aí pra quebrar um pouco esse tabu, né? E modelo é modelo, né? Sim. Tá ali pra apresentar o trabalho, apresentar as peças, apresentar às vezes um modelo de cabelo e tudo mais. Gosto muito da gente conversar sobre esse tipo de tema, porque a gente acaba desmistificando demais, né? Todo mundo acha que a pessoa precisa emagrecer, todo mundo acha que a pessoa precisa mudar o corpo, mas não é bem assim, né? Não, a gente deve se aceitar do jeito que a gente é, né? Porque as pessoas, ao ver uma pessoa mais gordinha, mais cheia, já vê como sinal de doença, daquilo tudo. E nem sempre é assim, nem sempre uma pessoa gorda é sinal de doença e nem uma pessoa magra é sinal de saúde. Então, a gente tem que aprender a se amar, se aceitar do jeito que a gente é. Se a pessoa é feliz assim, que seja feliz assim. Ainda existe muita pressão? O estereótipo a gente sabe que existe, né? Hoje, é mais tranquilo isso, não? Nem sempre, depende muito. Ainda tem muitas pessoas que vêem que você deve fazer aquilo, que você deve emagrecer, que você deve fazer... Exercício é bom pra saúde, né? Mas, tipo, no sentido de emagrecimento mesmo. Quais são as mudanças necessárias? Você disse que começou, só pra gente explicar pra quem não é daqui de Goiânia, você começou o seu trabalho ali na região da 44, que é um grande polo de moda, né? Muitas confecções ali, muitas peças são vendidas, inclusive, pra lojistas de outros lugares do Brasil. É muito importante, inclusive, uma região muito importante pra economia aqui da capital de Goiás, aqui da nossa Goiânia. Como que você vê a indústria da moda hoje? Tá mais aberta? Qual a avaliação que a gente consegue fazer? Você que tá no meio ali desse mercado todos os dias. Olha, hoje em dia tá muito, muito grande. Tanto aqui na 44, que é muito grande, em São Paulo, que tem um braço também que é enorme. Então, já tá muito grande. Porém, no meio plus size, eu acho que ainda pode melhorar bastante. Principalmente na moda mais jovial. Porque acaba sendo um pouco difícil, hoje ainda, achar uma moda mais jovial, plus size. Principalmente um plus size um pouco maior. Porque, geralmente, o plus size, eles vê ali até um 48, no máximo. É um mercado que já evoluiu, mas ainda tem muito que evoluir, né? Sim. Muito. Principalmente, igual eu falei, no modo mais jovial. E de que forma você tem percebido esse avanço? Por exemplo, você tá falando sobre a questão da moda mais jovial. Você acha que ainda faltam peças pensadas pras mulheres mais jovens? E de que forma isso pode avançar cada vez mais? Sim, porque tem muitas meninas que gostam de curtir uma festinha e tudo. E acabam não achando uma roupa pra esse tipo de evento, entendeu? A moda plus size é mais aqueles vestidos mais longos. Ou midi, assim, mais... Os vestidos mais festa, ou os realmente bem joviais mesmo, com mais brilho, decotes, que as pessoas limitam muito decote pra plus size. Então, eu acho que tem que colocar mais dentro do mercado esse tipo de roupa, porque ainda tá faltando um pouco. Certo. A gente tá vendo nas imagens alguns rapazes desfilando também. Agora há pouco a gente viu as cenas de rapazes desfilando. Eu acho que, agora, analisando, pros homens as alternativas são semelhantes às das mulheres? Eles enfrentam também as mesmas questões? Ou você acha que no caso das mulheres é mais difícil ainda? Eu acho que no caso das mulheres é mais difícil, porque mulher tem mais tipos ali pra usar, né? Tem várias opções. Agora o homem já é mais o básico, né? Uma calça, uma bermuda, uma camisa mais social. Acaba achando mais fácil. Agora a mulher que quer ter tipos de estilos diferentes, né? Fica mais um pouco complicado. Tá certo. Eu quero chamar mais gente aqui pra nossa conversa.